Graça e paz, meus irmãos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 25 de setembro do ano 2020. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, Jesus contando essa parábola, ele diz assim, Em hora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esprendidamente. Essa aqui é a situação que vivem os ricos, os granfinos desta terra. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esprendidamente. São pessoas que acham que não precisam de Deus, vivem nesse mundo como se nunca fosse partir um dia. Elas acham que vai viver aqui eternamente. Este é o mundo capitalista, as pessoas são muito apegadas com as coisas materiais. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquilo. Então, Jesus conta que havia um rico, um milionário, e havia um mendigo, um certo homem pobre. Mendigo, uma pessoa desprezada pela sociedade, uma pessoa que era considerada uma escória para a sociedade. E aquele homem jazia todos os dias à porta daquele rico. Então, aquele mendigo, ele desejava saciar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Quanto das vezes que tem pessoas tão pobres que não tem o que comer. Elas desejam comer até de um pedaço de pão que cai da mesa de um rico. Então, essa aqui é uma história bem interessante. Isso é a realidade. Enquanto os ricos estão aí jogando comida fora, estão vivendo aí do bom e do melhor, tem pessoas passando fome. No mundo todo é assim. Muita covardia o que acontece nesse mundo. Uns tem demais, outros não tem nada. Então, acontece o seguinte, um mendigo morreu. Um dia a morte chega, não adianta. Tanto faz para o mendigo, quanto faz para o rico. Então, a única coisa que nós temos certeza na vida é que um dia nós vamos morrer. Então, não adianta a pessoa viver com o nariz empinado, a pessoa viver aí achando que é melhor do que todo mundo, porque não é. Chegou o dia de morrer, você vai morrer. Você pode ter dinheiro, você pode ser pobre, você pode ser rico, pode ser milionário. Não adianta. Chegou o momento da morte chegar, ela chega e te leva. Meus irmãos, essa aí é uma realidade, é uma grande realidade. Então, veja bem. Chegou a hora, o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, morreu também o rico e foi sepultado. Interessante isso aqui. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O que acontece aqui? Acontece duas coisas diferentes. O mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. Ou seja, esse homem foi salvo. Mas o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ou seja, o rico, ele morreu e foi para o Hades, o inferno. É o lugar onde estão as almas de todos aqueles que não querem nada com Deus. De todos aqueles que rejeitam a salvação. Então, lá no inferno, o que acontece? Ergueu os olhos. Aquele rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aquele rico, ele vê ali aquele mendigo ali. Aqui Jesus está contando uma parábola, não é? Então, aquele rico, ele viu ali o mendigo que todo dia jazia ali na porta dele ali, vivia ali sofrendo ali. Então, ali no versículo 24, o que acontece? Aquele homem rico, milionário, o dinheiro dele não pôde livrar ele das chamas do inferno. O teu dinheiro, você que é rico, você que é milionário, você que gosta de humilhar o pobre, que gosta de pisar no pobre, que acha que é melhor do que todo mundo, você que entra de nariz empinado, que acha que um dia não vai morrer, o teu dinheiro, meu amigo, não pode comprar uma gota de água no inferno. Tem um pregador que prega sobre isso, né? Um pregador americano. O teu dinheiro, a tua fortuna, não pode comprar uma gota de água no inferno. Então, aquele homem clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia em mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ali a Bíblia diz que é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É o fogo eterno, é um fogo que não apaga, é um fogo que não consome. Esse fogo aqui, terreno, ele consome, o fogo do inferno não consome. A pessoa vai ficar queimando lá, é eternamente lá. O inferno é eterno, da mesma forma que Deus é eterno, o inferno é eterno. E o inferno é real. Os pregadores hoje, eles não pregam sobre o inferno, eles não querem pregar sobre o inferno. Eles querem pregar que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor do pecado. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado de forma nenhuma. Deus te ama, mas eu não amo o que você faz. Então, se você vive na prática do pecado, você vive amigado, prostituindo, masturbando, fazendo coisa errada, bebendo, jogando, fumando, traindo a esposa, você tem que se converter, porque senão você vai para o inferno. As pessoas que vão para o inferno são as pessoas que fazem as coisas contrárias ao que Deus quer. As pessoas que andam na contramão de Deus. Então, aquele rico estava ali naquele sofrimento, terrível ali, pedindo ali a misericórdia, né? Cremando, diz, pai Abraão, tem misericórdia em mim, manda alaso que molhe na água, aponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Versículo 25, Diz-se, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, tua vida, em tua vida, e lá somente mares, agora este é consulado e tu atormentado. Então, o que Jesus fala? Onde estiver o teu tesouro, meu amigo? Aí está o teu coração. O tesouro daquele rico era as riquezas daqui. Era um homem que era indiferente contra as coisas de Deus. A Bíblia não está aqui condenando a riqueza de forma nenhuma. A riqueza existe para que as pessoas ricas ajudem os pobres. Se você é um rico, se você é um milionário, se você é um crente milionário, você tem que ajudar os pobres. Quantos crentes milionários ricos aí, que estão nadando em cima do dinheiro, e não tem coragem de ajudar os pobres, principalmente os irmãos que passam fome lá na África? Aqueles irmãozinhos humildes ali, que passam fome na África. Quantos aí que estão construindo prédios aí, tapete de viluda aí, igrejas milionárias com fazendas aí, sabe, ostentando, ostentando riquezas, mas não enfiar a mão no bolso para ajudar na alva missionária? Isso não é cristianismo. Cristianismo verdadeiro é cuidar da viúva e do órfão. Esse é o cristianismo verdadeiro. Então, ser rico não é pecado. O problema é a pessoa ser avarento. Então, esse rico aqui, ele estava recebendo os bens, ele estava recebendo aqui, filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida. Então, aonde estiver o teu tesouro, Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. A gente não pode apegar com coisas materiais. Até porque você não é dono de nada, você não é dono de carro, você não é dono de fazenda, você não é dono de casa, você não é dono da roupa que você veste, você não é dono do sapato, você não é dono de nada. Quando você morre, se não tiver um filho de Deus para vestir uma roupa em você, você vai nu, você é sepultado nu, do jeito que você nasceu. A Bíblia fala, nu, nós viemos e nu tornaremos. Então, nós não é dono de nada. As riquezas, Deus deu as riquezas para ser bem administrada, para ajudar as pessoas necessitadas. E o avarento, ele não tem piedade de ninguém. Quantos crentes avarentos que existem que não ajudam ninguém? Crentes avarentos que só pensam no bolso deles, que só querem ostentar a riqueza. Então, esse rico aqui, ele estava recebendo o seu galardão, onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro daquele rico eram as riquezas terrenas. Ele era um homem indiferente quanto às coisas de Deus. Não é pecado ser rico, o problema é a pessoa não querer saber nada de Deus. tem muito rico que serve a Deus também. A gente não pode ser radical nisso aí. Tem muito rico que serve ao Senhor. Então, ali ele pede. Ele pede, então, aí a resposta é o seguinte, lembra-te de que recebeis os teus bens na tua vida e lá somente mal. Agora este é consolado e tu é atormentado. No versículo 26, diz assim, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, tem um abismo que separa, separa, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco de lá para cá. Então, não existe esse negócio da pessoa estar no inferno e sair de lá. Quem está no inferno não sai de lá não. Quem está lá no inferno fica lá. Quem já foi salvo está lá no seio de Abraão. Então, tem um abismo, tem uma separação. então, essa história aí que a pessoa morreu, apareceu lá para o outro lá e veio trazer recado lá do além, não existe isso. Isso aí são espíritos enganadores, são demônios que vêm na forma da pessoa. A pessoa que já morreu e já foi para o inferno, ela não tem mais parte aqui nesse mundo. A mesma coisa a pessoa que morreu e foi salva, ela não tem parte mais nesse mundo. não tem mais parte. É um outro mundo, é uma outra vida. Então, aquele cidadão, aquele rico, no versículo 27, ele disse-lhe, rogo-te, pois, o pai, que mandes a casa de meu pai. Então, aquele homem estava num tormento tão grande que ele pediu, manda que vá lá à casa do meu pai, lá eu tenho cinco irmãos para que ele dê testemunha a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então, eu queria dizer o seguinte, deixa eu sair daqui para ele avisar. Então, disse-lhe, Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem a palavra, tem a lei, tem os livros, tem o Pentateuco, tem as escrituras. Então, você precisa de escutar as escrituras. Você precisa de escutar o conselho de Deus. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrependeram-se-iam. Eu quero aqui dizer o seguinte, cada sala do inferno vem aqui na terra e avisa, ela não vai para lá não, porque o telé é feio. O povo não acredita não. Se o povo não acredita, aqui no 31 está a resposta, porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, também acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscita. Se esse povo, eles não querem ouvir os pregadores do evangelho, eles não querem ouvir a pregação genuína do evangelho, eles vão acreditar que alguém saiu do inferno para vir aqui a pregar? Então você precisa de ouvir a voz de Deus através do evangelho, através dos pregadores do evangelho, de pregadores sérios, porque existe muitos aí que estão pregando mentira, existe muitos aí que estão pregando a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não salva ninguém, teologia da prosperidade não leva ninguém para o céu. não, isso aí não é evangelho, isso aí é anátema, Galtas 1, verso de Clônia, salvação, evangelho é poder de Deus, Paulo diz assim, não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Evangelho é mudança de vida, evangelho é a pessoa que se converte ao evangelho, se é ladrão, ela não rouba mais, se ele prostituir, ela não prostitui mais, se ele mentir, ela não mente mais, ele tem uma mudança radical de vida, isso aí é evangelho, agora esse negócio de teologia da prosperidade, isso aí não muda ninguém, isso aí é evangelho a gosto do cliente, então esse tipo de evangelho é que está estragando nesses últimos dias. Essas igrejas que pregam esse tipo de evangelho estão lotadas, porque o povo quer entretenimento, o povo quer ficar rico, o povo quer andar do carro do ano, meu amigo, se você quer ficar rico, você quer andar do carro do ano, vai trabalhar para comprar, não querer ficar rico com o evangelho de Deus, não ficar fazendo negócio com a obra de Deus, com o evangelho de Deus, os apóstolos não fizeram isso, Jesus também não fez isso, e nem tampouco nós podemos fazer isso, se você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, quer comprar um carro, uma fazenda, trabalhe e compre, mas não fique rico com o evangelho, com a obra de Deus, e tem muita gente aí negociando a obra de Deus, fazendo um negócio com a obra de Deus, cantores fazendo um negócio com a obra de Deus, Deus não está nisso. o inferno, ele é real, quantas pessoas, que estão agora, nesse exato momento no inferno, que zombaram do evangelho, que criticaram, criticaram os pregadores do evangelho, que zombaram da palavra de Deus, que riram de Deus, que escarneceram de Deus, e gostariam de sair de lá, que estão lá agora, e queriam ter uma oportunidade, como você tem hoje, e rejeita, a Bíblia diz assim, aos homens está ordenado morrer, uma só vez, depois disso, segue seu juízo, depois que está dentro do inferno, meu amigo, não adianta mais cramar, como o rico cramou ali, a misericórdia, e ele não foi ouvido, quantos que estão lá, dentro do inferno, nesse exato momento, cramando pela misericórdia, e não estão sendo ouvido mais, porque a oportunidade, de se preparar para a eternidade, é aqui nessa terra, não é depois que você morre, você tem tempo para tudo, você tem tempo para farrear, para beber, para fazer as coisas erradas, para curtir a vida, final de semana, as pessoas não querem saber de Deus, você passa na porta dos bar, está cheio de gente bebendo, jogando, farreando, prostituindo, fazendo coisa errada, ninguém tem tempo para Deus, vendo novela da Globo, essas imundistas todas aí, aí na hora que morre, aí perdeu a oportunidade de ser salvo, aí lá no inferno, estão cramando, gritando lá, naquele fogo eterno, pedindo a misericórdia de Deus, quantos que estão lá, quantos pastores, que estão no inferno, desviados, que morreram desviados, quantos crentes, que morreram desviados, morreram na droga, na cachaça, na prostituição, e estão dentro do inferno, pedindo a misericórdia de Deus, agora já era, já era, quantas pessoas, que queria, ter a oportunidade, que você tem, pessoas que já morreram, e já estão no inferno, e queria ter a oportunidade, que você tem, pense nisso, a Bíblia diz assim, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, o Espírito Santo de Deus, está falando com você agora, nesse exato momento, Ele está falando com você, amanhã pode ser tarde, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã, pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, não deixe para fazer, hoje, não deixe para fazer o amanhã, o que você pode fazer hoje, não deixe para o amanhã, o que você pode fazer hoje, a morte, ela é súbita, a morte é iminente também, a morte é iminente, da mesma forma que a volta de Jesus, é iminente, a morte é iminente, você não sabe, da hora da sua partida, você pode sofrer uma morte súbita, você pode sofrer um acidente e morrer, você pode sofrer um derrame, você pode sofrer um infarto fulminante, e perder a sua vida, eu já vi tantas pessoas que morreram dessa forma, pessoas que morreram com um infarto fulminante, foram para o inferno, agora está desejando uma nova oportunidade, e não tem mais, ah se Deus permitisse, se nós ouvissemos os gritos do inferno agora, se Deus permitisse que nós ouvissemos esses ouvidos carnais, que nós temos agora os gritos do inferno, quantas pessoas que estão gritando nesse exato momento dentro do inferno, milhares e milhares de almas, que morrem todos os dias e vão para o inferno, o inferno é real, o inferno é real, mas os pregadores não querem pregar sobre o inferno, porque esse tipo de mensagem não enche igreja, esse tipo de mensagem não trai retorno financeiro, e as pessoas hoje não tem mais medo do inferno, no momento que o crente perde o temor de Deus, e o crente perde o medo do inferno, ele pode largar de ser crente, que para ele tudo é normal, tudo é normal, nada faz mal, tudo é normal, e nós estamos vivendo esses dias de uma igreja moderna, onde tudo é normal, as pessoas não tem mais temor de Deus, as pessoas elas acham que elas podem fazer o que elas querem, as pessoas hoje elas criaram um padrão para servir a Deus, e elas esquecem que Deus tem um padrão, o padrão de Deus é o seguinte, eu não mudo, está escrito lá em Malaquias, eu não mudo, Deus não muda, não adianta você querer criar um padrão, você pode ser um crente homossexual, você pode ser uma crente do lesbianismo, você pode ser um crente e fazer tudo errado, mas você não vai para o céu, o que adianta? Você pode fazer tudo de errado, mas você não vai para o céu, você pode estar em uma igreja, você pode ser membro da igreja, fazer parte do hall de membro, ter a sua carteirinha de membro, participar da ceia, mas se você está fazendo tudo errado, você não vai para o céu, você está perdendo o seu tempo, é por isso que Jesus falou assim, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade, o que é praticar a iniquidade, meu irmão? Praticar a iniquidade é você pecar sabendo, isso aí é praticar a iniquidade, a Bíblia diz em Atos 17, versículo 30 o seguinte, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele notifica a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, agora no momento que você se converteu, e você é um conhecedor da verdade, e você continua na prática do pecado, você está cometendo iniquidade, por isso que Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, iniquidade é quando você peca sabendo, então naquele grande dia, eles vão dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome, isso não salva ninguém, língua estranha, não salva ninguém, profetizar não salva ninguém, expulsar demônio, não salva ninguém, eles vão dizer, expulsei demônio no teu nome, curei no teu nome, não salva ninguém, fiz suas obras no nome do Senhor, ele vai dizer, não te conheço, aparta-te de mim, todos os que praticais a iniquidade, iniquidade é, você pecar sabendo, então, as pessoas hoje estão no inferno, milhares de almas estão no inferno, quantos que estão no inferno, e nesse exato momento, estão lembrando, das oportunidades, que tiveram aqui na terra, e não deram ouvido, não deram crédito, e agora, quer uma nova oportunidade, como esse rico, que pediu, a misericórdia, e ele não teve misericórdia, porque, ele escolheu a vida, aqui, é você, que define, a sua eternidade, é o que você escolhe, aqui nessa terra, a sua eternidade, é você que define, é você que escolhe, o próprio Jesus, disse sobre isso, quem quiser, vira após mim, ele disse, quem quiser, Jesus não obrigou ninguém, porque se ele obrigasse, ele não era Deus, ele era um ditador, Jesus falou assim, quem quiser, a salvação, ela é individual, Deus, ele te deixa no livre-arbítrio, meu irmão, meu amigo, Deus te deixa no livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, da sua vida, aqui nessa terra, agora, o que você faz aqui, vai definir, a sua eternidade, você pode beber, você pode jogar, você pode prostituir, pode fazer o que você quiser, pode trair esposa, só que, você vai para o inferno, então, é você, que define, a sua eternidade, eu que escolho, o meu caminho, a vida, é uma coleta, o que você plantar, aqui nessa terra, você vai colher, na eternidade, nossa alma, ela não morre, no momento, que você nasceu, você tem uma alma, que nunca mais vai morrer, o seu corpo morre, o seu corpo um dia volta para o pó da terra, mas a alma não morre, pense nisso, Deus está te dando a oportunidade hoje, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, não endureça o seu coração, aceite Jesus, e seja salvo, meu amigo, hoje, tu tens a escolha, você que escolhe, a sua eternidade, meu amigo, hoje, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã, pode ser muito tarde, hoje, Cristo te quer libertar, Deus te abençoe, em nome de Jesus.